Gente, hoje eu venho com o vídeo de comprinhas e os mimos que eu ganhei, tá? Primeiro eu vou começar com os mimos que eu ganhei. Eu ganhei dois esmaltes da minha mãe, da marca Beauty Color. Eu ganhei esse cintilante, o Caribenha. E esse metálico, o nome é Felina. Um vermelho muito lindo, ó. Eu amo esmaltes, então eles me presentearam, né? E eu amei. O meu marido e minha filha comprou esse Lapogê. O nome Encantos Mil. É um laranjinha bem bonito, ó, com brilhozinho. Da Top Beauty, eles compraram o Marshmallow, um lelaizinho. Esse vermelho é o Sedutora. Esse roxinho é o Lingerie. Tem uma qualidade bem boa esse esmalte, tá? Da Top Beauty. Esse é um Happy Hour. E o que eu comprei de esmaltes. Esse aqui tá na minha unha aqui, ó. Muito lindo, tá? Eu paguei R$1,99 nele. Ele é da marca Drica. É um metálico. O nome é Pegada. Eu vou comprar mais deles. Confesso que quando eu comprei, eu comprei um só pra testar, porque custou R$1,99. Nunca vi a marca, né? Mas eu me surpreendi com ele. Além de ele ser lindo, ele dura muito na unha, tá? Eu pintei ele, foi sábado. Sábado. Olha o tanto de tempo que ele tá durando. E ele é lindo. Eu vou voltar lá pra comprar mais dessa marca e ver se eu ainda acho mais dessa cor aqui. Porque eu quero já deixar guardado, né, gente? Porque eu gostei bastante. Daí, quando eu comprar, eu mostro pra vocês, tá? E comprei também esse vernis, secagem rápida, ó. Paguei R$2,99. E da Avon eu comprei esses da Colortrend, aqui, novo, tá? Lançamento. É efeito gele, tá? Eu fiz resenha aí no canal, esse dia aí eu postei, tá? Até umas meninas falaram que ainda bem que eu fiz a resenha, porque iam se arrepender de comprar. Porque ele é bem ralo, esse esmalte, tá, gente? Aconselho, olhem a resenha pra vocês verem, tá, gente? Porque não é todo mundo que gosta, não, tá? Ele é uma base, tipo uma base com cor, tá? Bem ralo mesmo. Ele não fica como tá aqui no vidrinho. Tem que passar muitas vezes pra ficar. Eu, particularmente, gostei dele. Gostei mesmo. Aqui em casa, meu marido e minha filha acharam feio esse roxinho aqui. Foi o que eu mais gostei. E foi o que mais ficou ralo, tá? Eu gostei. Eu gosto de todas as cores de esmalte, assim, sabe? Textura, tudo. Eu não... Eu uso todos, tá? No R$ 1,99 eu comprei esse caderninho aqui. Custou R$ 2,49. Eu comprei pra fazer anotações do canal, né? Que eu tô com os projetinhos aí e tal. Aí tem que ter as coisinhas, né? Caderninho pra marcar. Ó, tem um ursinho bem delicado, bem fofo, tá? Todas as folhinhas desenhadinhas. Tem 35 folhas. Olha que mimo, gente. Eu amo essas coisinhas mimosinhas. Lá no R$ 1,99 também. Eu comprei esses rabicózinhos, ó. Amarradorzinho de cabelo. Que pra mim eu não comprei como amarrador de cabelo. Até porque esses pingentes aqui, imagina se engatar no cabelo, gente. Deve fazer um estrago. Ó. Eu comprei pra usar como pulseirinha. Vê se não parece pulseirinha, gente. Me fala aí, gente. Eu amo coisinha mimosas, tá? Comprei esse daqui cor nude. Nude caramelinho, ó. Ó como ele é lindo, ó. Nem parece rabicózinho, ó. Tá vendo? Muito, muito lindo, ó. Achei muito lindo pra usar como pulseirinha. Eu paguei R$ 2,50 em cada um, ó. Super compensou. Amei. Tinha de várias cores. Tinha cor vinho, tinha verde, tinha vermelho. Tinha várias cores. Mas eu comprei esses dois aqui porque combina bastante, né? Quem sabe eu compro mais. Combi lá de novo. No mercado eu comprei esse shampoo e esse condicionador Tralala pra minha filha, ó. O condicionador e o shampoozinho. Ele é bem grandão, ó. E cheiroso também. Ele é R$ 480,00 ml. Custou R$ 18,00 alguma coisa, tá? Ele é bem divertido, ó. Tem um formatinho de microfone. Ó. Muito, muito lindo mesmo, né? Criancinha pega aqui, ó. E brinca igual bonequinha aqui, ó. Usando como microfone. Bem, bem fofo mesmo. E pra mim eu comprei esse shampoo e condicionador Danieli Gold. Eu nunca testei essa marca. Nunca testei. Tô usando ainda. Usei uns dois dias, mais ou menos. Tô testando. Vamos ver. Ele é controle de queda. 300 ml. Veio o shampoozinho, né? O kit custou R$ 11,00 e pouco. Porque o condicionador veio menorzinho, né? Tipo, pra testar mesmo. E o condicionador veio 200 ml, ó. Tem tamanhos maiores também, né? Mas pelo preço tá bom. Daí se eu gostar, eu compro o tamanho maior. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Dá um like pra mim. Quem não é inscrito, se inscreve pra me acompanhar. Beijo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!